E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Erlan e neste vídeo vamos falar sobre subconjuntos, que é um assunto muito importante antes de falarmos de operações envolvendo conjuntos, ok? Na próxima aula eu ainda vou trazer para vocês o conjunto das partes, que é um assunto bem importante também, interessante, que cai bastante nas provas, tanto do Enem como em qualquer concurso público ou vestibulares. E antes disso eu peço para você, antes de iniciarmos aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sino aí caso queira ficar atualizado de tudo o que está acontecendo aqui no canal, ok? Isso aí faz uma diferença enorme no projeto. Beleza, pessoal? Então vem comigo, a gente vai falar um pouco sobre os subconjuntos. Bom, e o que seria um subconjunto? Pessoal, se todo elemento de um conjunto A, então vamos colocar aqui, conjunto A, também pertence a um conjunto B, então podemos dizer que A é subconjunto E, do conjunto B, né? Perceba que eu destaquei aqui, se todo elemento do conjunto A, se todo A está dentro de B, então a gente diz que A é subconjunto de B, tá? O símbolo que utilizamos para isso é o símbolo de contido, esse Czinho aqui, que diz o seguinte, que A está contido em B, ou também você pode ver em alguns problemas, a seguinte escrita, B contém A, então quando invertemos aqui, colocamos o B na esquerda e o A para a direita, o símbolo também inverte, então esse símbolo aqui é chamado de contém, tá ok? Fica ligado nesse detalhe, então esse símbolo de contém. Show de bola! Vamos utilizar aqui um exemplo para ver como representamos no diagrama de Venn. Imagine aqui o conjunto A, que tem como elementos os números 1 e 2, e o conjunto B, vamos pegar aqui o conjunto B, que tem como elementos 1, 2 e 3. Observe que todos os elementos de B, ou melhor, 1 e 2, que seriam todos os elementos de A, estão dentro de B, 1 e 2 é o próprio conjunto A, pessoal. Então, isso quer dizer que A está contido em B, está dentro de B, ou B contém A. Não é isso que acontece? Então, a gente pode representar dentro do diagrama de Venn da seguinte maneira, o A tem como elementos 1 e 2, conjunto A. Só que como B contém A, ou A está dentro de B, então a gente pode colocar o B aqui na parte mais externa aqui, olha só que interessante. Então, aqui estaria o conjunto B. E o conjunto B, além do conjunto A dentro dele, ele também tem aqui os elementos, ou melhor, o elemento 3, que não faz parte de A. Então, 3 a gente poderia escrever nessa região fechada de B, porém, ele não pode ficar dentro de A, porque ele não é elemento de A. Então, isso aqui seria a representação de um conjunto, quando um conjunto está contido em outro. Perceba que todo elemento de A faz parte de B, pertence a B. Por isso, pessoal, que a gente não escreve apenas A está contido em B. Você pode ver em alguns problemas a ser inscrita também. Todo A é B. Isso aqui também estaria correto. Todo A é B. Isso quer dizer que A está contido em B. Uma outra maneira também que você pode observar nos problemas é que A, ele é o quê? É parte de B. Olha aí que legal. A é parte de B. E é o que a gente consegue enxergar aqui, certo? A é uma parte de B. Beleza, pessoal? Então, além de A estar contido em B, e B contém A, podemos ficar diante dessas expressões aqui. Todo A é B e A é parte de B. Ok? Fica ligado nisso. E também fique ligado quando, fazendo o link com a aula anterior, quando relacionamos elemento, olha só que legal, elemento com conjunto, qual o símbolo, qual é a relação que a gente utiliza? A relação de pertinência. Tá ok? E quando relacionamos conjunto com conjunto, pessoal, o símbolo que utilizamos, a relação é de continência. Então, aqui, C para conjunto e E para elemento. Então, quando tiver o elemento, você lembra que, é interessante lembrar que a relação é de pertinência. E de continência é quando a gente está falando ou relacionando o conjunto com o conjunto. Fica ligado nesse detalhe aí. Tá ok? Vamos para a próxima tela aqui, pessoal. Vamos utilizar aqui alguns exemplos. Tá ok? Para entendermos bem essa parte. Imagine aí o conjunto A, que possui os elementos 1, 2 e 3. Vou trazer três conjuntos aqui um pouco diferentes e relacioná-los. O conjunto B, vamos imaginar que o conjunto B, ele tem como elementos aí o 1, 4 e 5. E o terceiro elemento, vamos utilizar o terceiro elemento, o elemento D, ou conjunto, né? O terceiro conjunto, o conjunto D, que tem como elementos os números 2 e 3. Pode ser. Observe o seguinte, se for pedido para você relacionar A com B, observe que o A, ele tem o elemento aqui 1 e o conjunto B tem também o elemento 1. Então, observe que o elemento 1, ele é um elemento comum ao conjunto A e ao conjunto B. Quando isso acontece, pessoal, olha só, para relacionarmos esses dois conjuntos pelo diagrama de Venn, vou utilizar o diagrama de Venn, que vai ser o diagrama que utilizaremos uma quantidade muito grande quando o assunto for conjunto. Tá ok? E quando o A e B tem um elemento em comum, desenhamos o conjunto, o diagrama de Venn, com essa, através dessa representação aqui. Tá ok? E essa região central aqui seria a região de intersecção entre A e B. Então, aqui estaria o conjunto A e aqui estaria o conjunto B. Observe que o 1 faz parte de A e de B. Então, vou até colocar uma coisa diferente aqui, para você enxergar que o 1 faz parte de A e B. Enquanto que o 4 e 5 estariam nessa região, que é a região de a diferença de B com A. Isso aí a gente vai ver na aula sobre operações com conjuntos, não se preocupe. E 2 e 3, ele não faz parte de B. Então, ele só faz parte de A. Então, o 2 e o 3 estariam aqui. Vamos colocar aqui o 2 e o 3. Tudo bem? Isso se relacionarmos A com B. Se você quiser relacionar A com D, observe que D, olha só que legal, o D, todos os elementos de D, estaria dentro de A. Não é isso? Então, esses elementos aqui, formam o conjunto D. Não é isso? Então, eu posso desenhar da seguinte maneira. Aqui estaria o conjunto D, que tem como elementos 2 e 3, aqui é o conjunto D, e D estaria dentro de A. Então, A abraçaria todo o D aqui. Aqui estaria o conjunto A, só que o número 1, o elemento 1, estaria na parte externa de D aqui, porém dentro da região de A. Está ok, pessoal? Agora, vamos relacionar B com D de dado. Olha só. Observe agora que B e D não possuem elementos em comum. Isso aí, quando acontece, a gente desenha da seguinte maneira. Imagine aqui o conjunto B, já que B e D não têm conjuntos ou não têm elementos em comum. Então, o B, conjunto B, os seus elementos estariam aqui, 1, 4 e 5. E o conjunto D, vamos colocar aqui sem tocar em B. Não tem nenhum elemento em comum. Então, aqui estariam os elementos 2 e 3. Pessoal, eu fiz questão de relacionar B com D. Por quê? Porque esses dois elementos, quando acontecer isso de um elemento, de um conjunto, não ter elemento em comum com outro conjunto, chamamos esses conjuntos, pessoal, de conjuntos, conjuntos de juntos. Olha só. Isso aqui cai bastante em prova, por isso que eu achei interessante trazer. De juntos, de diferentes. Está ok? Então, conjuntos de juntos são os conjuntos que não possuem elementos em comum. Fica com esse guardado, pois é muito, mas muito importante. Vamos imaginar uma seguinte situação aqui também. Imagine você o seguinte problema. Que o conjunto D, ele tivesse aqui como elementos. 1, 2, 1, 2, 4 e 6. Vamos colocar aqui esses elementos. 1, 2, 4 e 6. Pode acontecer do problema pedir para você relacionar A, B e D. Observe agora que o A, B e D possuem um elemento em comum, certo? O elemento 1 aqui, ele está presente nos três conjuntos A, B e D. Então, quando você precisa relacionar conjuntos que possuem elementos em comum, ou três conjuntos, você vai ter que desenhar da seguinte maneira. Então, aqui está o conjunto A, o conjunto B. Então, a gente também vai aqui, tem uma intersecção com o conjunto A, certo? Então, aqui estaria o conjunto B. E o conjunto D, vamos colocar aqui, o conjunto D, ele também tem um elemento em comum. Essa região central aqui, pessoal, é a região onde colocamos o elemento em comum. Então, a gente viu que o 1 é o elemento comum dos três conjuntos. Estaria aqui, certo? O 1 está aqui, o 1 está aqui e o 1 está aqui. Beleza. Aqui, essa região, é a região onde colocamos os elementos em comum com A e B, em comum, né? De A e B. Quem são os elementos em comum aqui em A e B, pessoal? Apenas o 1. Então, a gente não pode repeti-lo aqui, ok? O 1 já está aqui, é uma região que também faz parte de A e B. Então, A e B não possuem nenhum outro elemento em comum, a não ser o próprio elemento 1. Então, vamos escrever aqui, ó. O A, ele possui os elementos aqui 2 e 3, certo? Então, o 2 estaria aqui. Ah, é interessante sempre enxergarmos as intersecções primeiro. Então, entre A e B não tem nada. Entre A e D, se você observar, A e D, é aqui de cima, tá ok? Entre A e D, a gente tem os elementos 1 e 2. O 1 já foi colocado aqui. Então, agora, colocamos o elemento aqui 2 nessa região, tá ok? Porque faz parte de A e D. Show de bola, pessoal! Agora, vamos relacionar B com D. Olhando B e D, podemos observar que o elemento 1 já está ali e o elemento 4. O elemento 4 faz parte de A, ou melhor, de B e de D. Então, vamos colocar esse elemento nesta região. É a região de intersecção entre B e D. Tá ok, pessoal? Então, agora, vamos completar. Quem são os elementos que fazem parte apenas de A? Se você enxergar aqui, seria o elemento 3. Então, a gente coloca nessa região que não tem intersecção com nenhum dos outros dois conjuntos, tá ok? Quem faz parte apenas de D? Se você observar aqui, seria apenas o 5. O 5 é um elemento que faz parte apenas do conjunto B. E do conjunto D, o 6, certo? O 6 seria o elemento que faz parte apenas de D. Então, observe que 1, 2, 4 e 6 faz parte de D, como vocês estão vendo ali. 1, 4 e 5 faz parte de B e 1, 2 e 3 faz parte de A. E a gente completa. Observe que não existe elemento aqui em comum entre A e B. Por isso que essa região aqui ficou vazia, sem nenhum elemento. Tá ok, pessoal? Vamos para a próxima parte aqui. E isso aqui é importante, tá ok? Para você entender que essas regiões de intersecção, utilizamos esse símbolo aqui, de intersecção. Isso aqui seria a região de intersecção entre A e B, mas a gente vai ver com mais detalhes em uma aula oportuna. Tudo bem? Vamos falar agora de algumas propriedades. Pessoal, olha só. A primeira propriedade, que na verdade eu vou trazer aqui 4 situações, 4 observações que eu julgo importantes, que sempre caem nas provas do Enem, em concursos militares e nos vestibulares. Essas propriedades aqui estão sempre presentes em alternativas de marcar verdadeiro e falso. Olha só. A primeira propriedade. Todo conjunto é subconjunto de si próprio. Presta atenção nesse detalhe. Todo subconjunto, tá? Todo, ou melhor, todo conjunto é subconjunto de si próprio. Então, se você tiver aqui um conjunto A, com os elementos 1, 2 e 3, conjunto A. Qualquer conjunto, vou utilizar aqui apenas o exemplo, o conjunto A. A, ele está dentro dele mesmo, tá ok? Bote isso aí em mente, tá? Às vezes pode ser um pouco complicado entender essa ideia, mas lembre disso, que A, ele faz parte dele mesmo. A é ele mesmo. Então, A está contido nele mesmo. Pensa que o conjunto começa vazio e a gente vai colocando elementos até ele se tornar o próprio conjunto. Esse próprio conjunto está dentro dele mesmo, tá ok? Lembre desse grande detalhe. Outro exemplo, outra propriedade muito importante, como eu falei pra você, acabei de falar. O conjunto, ele começa vazio. Então, imagina ali uma sacola vazia, tá? E a gente vai colocando os elementos dentro dele. Pessoal, vamos voltar aqui. Isso aqui é importantíssimo, é por isso que eu faço questão de trazer esse detalhe pra você. Imagina uma sacola vazia, tá ok? Essa sacola vazia é o início de um conjunto. Então, o conjunto vazio, o vazio faz parte de qualquer conjunto, porque ele inicia vazio. E vamos colocando aqui os elementos dentro dessa sacola. Vamos enchendo, vamos enchendo, colocando elementos. Esse conjunto vai crescendo, não é isso? E se torna pleno. Então, o conjunto pleno está dentro dele mesmo, faz parte dele. E o conjunto vazio faz parte de qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio, como diz na tela aí, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Tá ok? Lembrando, vamos voltar aqui a nossa tela, que o símbolo do conjunto vazio é esse símbolo aqui, tá? Na aula passada, a gente viu que esse símbolo aqui, ó, entre chaves, o conjunto vazio entre chaves, isso aqui estaria errado, isso aqui não é um conjunto vazio. Isso aqui, pessoal, é um conjunto unitário. Ele tem um conjunto, ele tem um conjunto dentro que faz parte, que é um elemento de um outro conjunto, tá ok? E isso pode acontecer, um conjunto ser elemento de outro conjunto. Por isso, isso aqui é um conjunto unitário, tá ok? E lembre desse grande detalhe, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá ok? Bom, vamos lá. Outro pequeno grande detalhe. Se A está contido em B e B está contido em A, pessoal, vamos imaginar aqui a seguinte situação, né? Se A está contido em B e B está contido em A, então é fácil de enxergar que A é igual a B. Quer ver? Vamos pegar aqui a seguinte situação, ó, A tendo como elementos, vamos ver aqui, 2, 3 e 4. E B, vamos imaginar aqui que B tem como elementos 3, 4 e 2, tudo bem? Observe o seguinte, ainda vou dar uma outra, escrever um outro conjunto aqui, ó. C, ele tem os elementos aqui, possui os elementos 3 e 3, 4 e 4, 2 e 2, pronto. Observe o seguinte, né, isso aí a gente foi tópico da aula passada. Observe que A e B, tá? Se colocarmos aqui, dentro do diagrama de Venn, os elementos do conjunto A, observe que ficaria assim, 2, 3 e 4. O conjunto B, se escrevermos aqui dentro do diagrama de Venn, o conjunto B, ficaria assim, 3, 4 e 2. Pessoal, quando colocamos dentro do diagrama de Venn, a gente não sabe que ordem, né, que ordem esses elementos estão aqui na sua forma, quando escrevemos na sua forma representativa, tá? Então, isso é muito interessante para entendermos que não importa a ordem dos elementos, tá? Quando um elemento faz parte de outro conjunto, o elemento de um conjunto faz parte de outro conjunto, e todos os elementos de um conjunto fazem parte, né, de um segundo conjunto, então a gente diz que esses elementos, ou melhor, que esses conjuntos são iguais. E é o que está acontecendo aqui, ó. A e B, eles são iguais, independente da ordem. Então, A é igual a B. E olha só que legal, se A está contido em B, que é o que está acontecendo, A está contido em B, A está aqui. E B está contido em A, que é o que está acontecendo também, então esses conjuntos são iguais, tá ok? Então, quando você quer provar que um conjunto é igual ao outro, tente mostrar que o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Se você conseguir provar isso, então você consegue mostrar que A é igual a B, tudo bem? Esse conjunto C aqui, eu fiz questão de colocar aqui, porque se também pegarmos o conjunto C e escrevermos seus elementos dentro do diagrama de Venn, observe que a gente não pode repetir dentro do diagrama, certo? Então, o 3 estaria aqui, o 4 estaria aqui, mesmo repetido aqui duas vezes, e o 3 também, e o 2. Então, a gente não pode repetir os elementos dentro do diagrama. E isso, com essa informação, você deve concordar comigo que o A é igual a B e também é igual a C. Então, para dois conjuntos serem iguais, a ordem não importa, bem como a quantidade de elementos repetidos. Fique com isso em mente, que é muito importante. E, indo aqui para a última situação, pessoal, quarta observação. Se o conjunto A está contido no conjunto B e B está contido em D, então, é fácil de enxergar que A está dentro de D. Então, pega essa situação aqui. A, ele tem os elementos 1 e 2. B, ele possui os elementos 1, 2 e 3. Tudo bem? E o conjunto D, que é o mais externo aqui, ele possui os elementos 1, 2, 3 e 4. Olha só. A está dentro de B, é o que a gente vai enxergar aqui. Você vai pegar alguma coisa diferente aqui, A, possui os elementos 1 e 2. Está ok? Então, aqui, conjunto A, 1 e 2. Ele está dentro de B. Perceba que ele está dentro de B. Ele está aqui. Esse aqui é o conjunto A. Ele está dentro de B. Vamos escrever aqui B mais externo, abocanhando aqui o A. Então, aqui estaria o número 3, certo? Que faz parte de B apenas. E o conjunto D, ele possui o elemento, ou melhor, o conjunto B. Então, 1, 2 e 3 é o próprio conjunto B, não é isso? Então, o D, ele abocanha todo mundo aqui, pessoal. Está ok? Então, aqui estaria o conjunto D. E observe que o 4 não faz parte de A e B. Então, ele ficaria na parte mais externa aqui. Está ok? Mas dentro da linha, das linhas aqui de D. Tudo bem? Então, eu acredito, pessoal, que com essas observações... Ah, deixa eu voltar aqui para a tela. Com essas observações, a gente consegue resolver muitos problemas envolvendo subconjuntos. Está ok? Então, eu espero vocês na próxima aula. Aproveita aí. Para quem não se inscreveu, se inscreva. Curta o vídeo. E a gente se vê na próxima aula com o conjunto das partes. Está ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!